Então hoje nós vamos fazer um pequeno vídeo sobre a revisão das colmeias, sendo ela no período de escassez deflorada, ou seja, no período outonal, antes do inverno, sendo que esse apicultor tem umas áreas efetuadas com canola, trigo murisco, nabo forrageiro e até uma parte com ervilhaca. Então provavelmente é um apiário que não vai ser necessário fazer uma alimentação de inverno, né? Então em casos onde não existe floragem, a gente faz alimentação líquida, né? Com o xarope ou até então com o bife, que a gente chama, com uma alimentação proteica. E na saída do inverno, para estimular a postura da rainha, nós vamos fazer essa alimentação proteica, para que a rainha comece a colocar bastante ovos na entrada da primavera. Em consequência disso, para nós termos uma colheita, da primeira colheita do mel, bem antecipada, para ter o produtor largar no mercado um mel novo, de melhor qualidade e se antecipar. Como vocês podem ver, é um enxame muito bom, muito forte. Como ainda tem disponibilidade de néctar e pólen, uma boa florada, florada nativa. Ainda lembrando vocês que ainda não começou a florada aqui na propriedade de canola, nem de nabo forrageiro, né? E vocês podem ver, está todo percolado a melgueira. Mesmo assim, a gente vai fazer a retirada da melgueira, para colher o mel e também aproveitar para fazer uma revisão no ninho. Vamos efetuar a retirada da melgueira, que está totalmente cheia, para aí a gente tentar fazer essa revisão na colmeia. Como vocês podem ver, é bastante forte o enxame. Aqui nós vamos ter que parar um pouquinho. Calma lá. Vamos efetuar uma revisão aqui. Tem muita cria no centro, a rainha ainda está efetuando postura. Ao lado temos néctar e pólen de depósito. E a postura está excelente com várias crises. Então, nessa colmeia específica, se tratando de um enxame muito forte, não é necessário fazer nenhuma troca de cachilhos, nenhuma substituição. Então, a gente vai tampar, para que ocorra tudo normal no inverno. Que daqui a provavelmente 15 dias, inicia a florada de nabo forrageiro e posteriormente de canola. Então, não vai haver necessidade de alimentação nesse caso. Essa é uma caixa que foi trocada, a maioria dos fábricos é botado, será nova. Vocês podem ver aqui, ó. E aí tem aqui, ó, já que estão construindo, fazendo, já estão trabalhando bem, bonito. Se a gente, que está ruim, a gente troca, bota para embaixo também, na colmeia, dá para ver, vamos abrir aqui, vamos ver como é que está aí. A viofa está bem cheia. Tem chume forte esse aqui também. Vamos forçar aqui. E aí tem bastante mel aqui embaixo, ó. Ó, o enxame forte, ó. Por isso que agora, na entrada do inverno, eles têm bastante mel, vai dar o sustento para elas passarem o inverno. Por isso que a gente, às vezes, nem trata elas. O enxame forte, ele tem bastante alimento. E como tem flor, que nem esse ano, daí a florada, a canola e o nabo, eles o enxame já ficam mais fortes nessa época. E deles tem mel. E daí não precisa nem tratar elas. Durante o inverno. Então era isso. Hoje efetuamos um vídeo sobre revisão de colmeias. Espero que eu tenha gostado e espero que a gente tenha colaborado com vocês. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.